E as vésperas do Natal, muitos atrasadinhos aproveitam para garantir os últimos detalhes da ceia e a movimentação nos supermercados acaba ficando grande, né? O repórter Rubens Nakato está em um deles, lá em Presidente Prudente, e vai contar pra gente como está o movimento por lá agora, né? Bom dia, Nakato! E aí, muita gente, fila, como é que está a movimentação? Ou está tranquilo por enquanto? Bom dia! Bom dia! Bom dia, Andréia! Bom dia a todos! A movimentação é muito grande, viu? A gente já está há algumas horinhas aqui conversando com o pessoal aqui no supermercado, tem muita gente mesmo, acabou deixando para o último dia aí, né? Para fazer as compras, para a ceia de Natal e para amanhã também, né? Porque amanhã, com certeza, os mercados estarão fechados. Então, olha só, tem fila para cá, tem gente no meio dos corredores aí, o Altair Vieira está mostrando para a gente, olha só, tem muita gente. Hoje, setores mais concorridos são de bebidas, de frutas e também o açougue, viu? Muita gente já garantindo também a carne, enfim, para o churrasco de amanhã. Aqui a gente está vendo a fila dos caixas, olha só, tem muita fila mesmo. O pessoal colocou todos os caixas em funcionamento. Nesse mercado aqui foi montado até uma equipe de apoio para dar conta aí, né? Nessa maior demanda aí de clientes, enfim, para conseguir garantir aí o atendimento. Eu vou perguntar aqui, olha, a gente está ao vivo aqui, vou fazer uma perguntinha rapidinha, já está garantindo a compra aí para hoje, para a ceia, para amanhã também, como é que é? Olha, estamos garantindo sim, comprando, porque amanhã é o dia de Natal e tem que comprar hoje mesmo. Deixou para a última hora? Ah, sempre assim, né? Brasileiro, né? Brasileiro, ok? Tá certo, obrigado, Feliz Natal para você, valeu, pois é. Falar com mais gente aqui também, já garantiu, última hora, não teve jeito? Última hora, mas sorte que foi só algumas coisinhas, só. Esperava encontrar uma fila desse tamanho no mercado? Olha, tinha uma noção que estaria assim. Pelo menos compra hoje e para mais tarde já está tranquila, né? Sim, com certeza. Certo, então Feliz Natal, obrigado aí. Bom, vocês viram, né? Fila muito grande mesmo, o pessoal está aguardando aqui pelo menos meia hora ali, 40 minutos na fila para conseguir passar no caixa e garantir o atendimento aí para ir embora para casa e curtir, né? A festa, enfim, a ceia de Natal. E olha, ao que tudo indica, esse movimento vai continuar hoje durante a tarde aí. Os mercados aqui em Presidente Prudente, esse por exemplo que a gente está, fica aberto até às 7 da noite. E o gerente que, enfim, que a gente conversou com ele, tem uma perspectiva ali, uma expectativa de ter movimento, até grande, né? No caso, até às 7 da noite, viu, André? É, Nacato, tem que ter muita paciência, né? Mas quem deixou para a última hora agora tem que aguentar, encarar, né? Obrigada pelas informações, Nacato, até mais.